Você que tenha pulado a fogueira, não tenha queimado o caneco, muito embora o povo brasileiro já esteja tostado com a fogueira das vaidades e das hipocrisias e das indecências e imoralidades, de Brasília. Sejam bem-vindos ao Faroeste à Brasileira, nesta terra onde o bandido, depois de prender o xerife, se tornou o xerife e fica xerifando as nossas xerifentas vidas. Vamos então, de vergonha alheia, porque eu quero começar com um alto astral, mostrando que o amor venceu, porque o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi gravado, se deixou gravar, foi gravado, não era câmera escondida, não tinha Ivolanda, não tinha Routi Ronsi, foi gravado cantando a música Evidências de, não é de Chitãozinho Chororó essa música, produção. Esta música é do José Augusto. Chitãozinho Chororó gravaram e fizeram lá explodir. Mas Evidências é de José Augusto com estudantes brasileiros em Londres, na Inglaterra. O ministro estava naquele país para participar do Brazil Forum UK, realizado no último final de semana. No vídeo que circula pelas redes sociais fascistas de extrema direita, Barroso aparece abraçado aos jovens que estavam ao seu lado enquanto solta a voz. Vamos aplaudir! A verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder, eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. É, meus queridos, Cláudio Dantas, ministro Barroso, não serve nem pra cantar. Olha, Pavi, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer e nem na rádio. Deixa eu dar boa tarde, primeiro a todos os meus colegas aqui, que isso aqui não é uma bancada, né, isso aqui é uma mesa, um mesão. É um botecão. Um botecão, aqui todo mundo se agride, é uma maravilha. A todos vocês que nos assistem, audiência arrebentando. Ele tentou, o ministro tentou aí disfarçar aquilo que já é evidente. Primeiro, eles estão absolutamente desconectados da realidade. Fora do Brasil? Eles estão fora do Brasil, Tandas? É. Você sabe que me lembrou, ontem circulou, não sei se você viu, Pavi, aquela imagem do Pantanal ardendo em chamas e uma festa de São João no primeiro plano, assim, né? E o que que parecia? Parecia o seguinte, esse primeiro plano parecia o Gilmar Palusa, Lisboa, esses encontros todos que eles fazem lá fora, né? Esse aí em Londres. E o Brasil ardendo em chamas lá no horizonte. Porque é isso que está acontecendo. A gente tem uma semana, inclusive... É verdade que ergueram uma estátua do Bolsonaro lá no Pantanal para fazer protesto? É. Esse negócio aí, agora está caindo todas as versões, estão caindo por terra, né? Está ficando evidente, mais uma vez, a hipocrisia desse discurso. E no final das contas, a gente tem um supremo, uma elite do judiciário, uma elite judicial, uma elite política e uma elite econômica completamente descolada do resto da realidade do país. Então, eles estão fora, estão festejando, estão se divertindo como se nada estivesse acontecendo no país. Como se a gente não tivesse realmente um Pantanal em chamas, não tivéssemos numa pré-campanha, né? Não tivéssemos com o Rio Grande do Sul completamente devastado. Eu fico me perguntando, será que eles se dedicam em algum momento a discutir o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Lá fora, nesses fóruns? Parece que não. Estão todos bem animados ali, todos com os seus devidos copos, né? É, então, ele estava homenageando o Pantanal, porque aparentemente ele também estava de fogo. É por aí, é por aí. Situação, infelizmente, cada vez mais frequente e demonstra, acho que, aquilo que eles gostam de falar. Lembra da palavra empatia, né? É uma palavra que é tão presente no discurso da esquerda, no discurso do politicamente correto, mas na hora de praticar a empatia, parece que ela não se aplica. Júlia Lucie, empatia do amor menos empatia do zap? Boa tarde. Olha, eu me lembro de uma publicação recente que saiu agora, exatamente sobre o ministro Barroso, ele sobrevoando, ele estava no helicóptero e ele sobrevoando a floresta amazônica e o título da matéria era Era, o judiciário está comprometido a preservar as florestas. Ele devia fazer igual a Narcisa, lembra que ela contou no Jô? Que ela pegava o helicóptero e ela, nua, descia, ficava no pé do helicóptero, por cima da orla de Copacabana, gritando, I'm the face of real. Nossa, não sei dessa cena, não. Mas, mais uma vez, a gente traz aquilo que a gente questiona aqui na mesa sempre, né? A lei deve ser aplicada. Então, você ter um magistrado e você ter o poder judiciário se colocando dessa maneira, como se tivesse alguma obrigação ou alguma responsabilidade em relação à gestão das florestas brasileiras, isso está errado, é uma inversão de papel. Quem tem que cuidar das florestas brasileiras, quem tem que cuidar do Pantanal, por exemplo, é o poder executivo. É o poder executivo que deve... A Simone Tebet, ela não falou no debate que ela vira onça pelo Pantanal dela? Ela é do executivo. Pois é, e cadê, né? Cadê? Pelo contrário, a gente viu este poder executivo cortar 24% das verbas que eram inicialmente destinadas ao Ibama para o controle de incêndios. Agora, mais uma vez, chama a atenção o fato de a gente ter autoridade do poder judiciário estando no exterior, participando de eventos e dando declarações reiteradas em relação a posicionamentos políticos. Eu vi, por exemplo, uma declaração do ministro Barroso defendendo veementemente a regulação das redes sociais, dizendo, por exemplo, que o algoritmo não pode funcionar da forma como funciona hoje, que não é justo que publicações cheias de ódio reverberem mais do que as publicações que não sejam oivadas de ódio. Então, a gente vê o tempo inteiro posicionamentos que não deveriam vir de pessoas do judiciário. Quem é do judiciário deveria ser neutro. Quem é do judiciário deveria simplesmente aplicar a lei. Porque emitir opiniões, posicionamentos e valores deveriam vir daquelas pessoas que ou são candidatos ou já foram eleitas pelo povo. Então, assim, de verdade, eu acho que todo ser humano tem o seu direito de espairecer, tem o seu direito de relaxar de vez em quando. Mas o que a gente vê nesse vídeo é algo montado, porque já se sabia que ia vazar, não houve nenhuma preocupação em manter o sigilo daquilo que estava acontecendo. Mas é esse excesso, assim, é a construção da personalidade de uma imagem que me incomoda. Não é papel. O judiciário tem que ser neutro, ele tem que ser discreto. Olha, sabe o que é o mais engraçado, Belut, do Barroso cantando? O mais engraçado é a música escolhida. É o famoso refrão, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Vou negando as aparências. Qual aparência? Que, na verdade, não é aparência. É tudo muito declarado. A aparência de militante, a aparência de progressista, a aparência de ditador, porque quem passa por cima de um outro poder constitucional, para mim, é autoritário. A aparência de sem noção. Então, ele vai negando essas aparências muito aparentes, que sequer são aparências, porque são fatos, e disfarçando as evidências, através daquela conversinha mole que ele fez na semana passada, na quinta-feira, para o ministro André Mendonça, que falou que o senhor, que vossa excelência está querendo fazer, o que esse tribunal está querendo fazer, é passar por cima do legislativo em matéria de droga. Ele fala, não, é que isso está discutido, se vai ser uma ilicitude administrativa ou penal, quando a própria norma do usuário, ela está sob um capítulo intitulado do crime e da pena. Então, ele vai tentando disfarçar uma evidência indisfarçável. Ai, país da piada pronta, não é? Boa tarde, Pavinato, todos os colegas e toda a audiência. Pois é, e nessa questão das drogas, o que está sendo a tese que está prevalecendo é a questão das 60 gramas, que, segundo os especialistas, é coisa para mais de metro, em termos de quantidade. Então, seria muito mais que um maço de cigarros, seria muita coisa. Mas nessa questão do Barroso, você foi preciso na questão da música, parece até uma coisa proposital. E a gente já falou aqui, falou em diversas oportunidades. É que ele viu o filme da Sandy com o Fábio Porchat também, ele estava embalado. Imagina o Barroso chegando no cinema para ver o filme da Sandy com o Fábio Porchat. Alguém já viu? Não. Eu não vejo. Eu sou igual o Joaquim Teixeira. Eu também não vejo. Filme nacional eu não vejo não, porque o nacional já tem o apoio da Lei Ronet, do Fundo Setorial. Então, a gente tem que apoiar o filme estrangeiro. Pois é, concordo. O Joaquim agora está encampando uma também da seleção de basquete, feminina, que pediu a cabeça. Como é que é essa daí? Eles pediram a cabeça do preparador físico, que ele fez publicações anti-aborto. Aí eles pediram a cabeça, aí ele está encampando agora para torcer contra a seleção. Mas não se classificou para a Olimpíada também, tem um monte de coisa, a seleção não está tão bem a de basquete feminino. Mas a gente já falou até muitas vezes a questão da liturgia do cargo, que é o que se espera de um juiz, que o papel do juiz é julgar processos que lhe são designados por sorteio. Só esse, não é combater a fome, salvar florestas, combater o racismo, nada disso. É só julgar processos. E como a Júlia colocou, além do sobrevoo, ele sobrevoou as regiões, ele foi no Rio Grande do Sul também. Eu não sei fazer o quê. Ele foi lá dizer que o tribunal liberou recursos para o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul está aqui, está reclamando que não chegaram os recursos. Um outro ponto que eu colocaria, eu também não acho que o juiz, ele tem uma maleabilidade ali, talvez, de horário, ele, o presidente do executivo. Mas a gente viu ontem que era um dia útil, ele estava lá no exterior. O Lula também, ontem, num dia útil, foi fazer umas encontros, né, sério, quatro encontros que não me parecem que diziam respeito à função de presidente do executivo e muito menos de presidente do judiciário. Os jovens ali, o Pavinato, estavam no papel dele, né, estavam ali, aparece o ministro lá, eles vão... Achando o máximo, né? É, achando o máximo, pô, apareceu o ministro aqui, vamos cantar junto com ele, então. E o que eu estranho também é que esses encontros nunca são na USP, na PUC, no Mackenzie, pô, tem tantas PUCs, aí tantas universidades. Por que que não fazem encontros aqui no Brasil? É sempre no exterior. E como o Cláudio colocou, eles não habitam esse mundo, né, o mundo real. Eles estão em outro mundo, parece que é Narnia, não sei qual mundo é. Mas assim, mais uma vez, mas não espanta, né, já é protocolar dessa macarronada de instituições, né, que o judiciário sobre em cima de tudo.